Esquileira Yo, yo, Skrillex Ludmilla MC Lan, Troy Boy, Tydola E ele, Habit e Riches Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Oi, ei Vai maloqueira, vai representa Vai maloqueira, vai representa Aay santa, que senta, 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 que senta Booty, shake, come on, come on, lady Toda as menina vai flexionando jogando a bundinha pra trás e pra frente Booty, shake, come on, come on, lady Joga essa bunda encostando na tropa Vai joga essa bunda encostando na jet Booty shake, c'mon, c'mon lady Hoje você vai sentar pro patrão e logo depois vai sentar pro gerente, porra Booty shake, c'mon, c'mon lady Depois de brazadas vai solta fumaça porque hoje nós tá no moldado diferente, então Booty shake, c'mon, c'mon baby Back it up, back it up, back it up on me, now drop it down, drop it down All the way to the ground, tucking that thing in this piss, ayy I bet that you can do that on the dick Left to the right to the left to the right cheek I wanna knock it down, I wanna pipe this Maloqueira, vai representa, vai maloqueira, vai representa